Eu sou um par de lentes que observam o espelho da vida Que não tem vida, mas apenas arte e reflexo de tudo o que há Porque os mundos estão voando sobre as nuvens, entre as galáxias Estão sentadas à direita de Deus É neste céu que nós viveremos para sempre Neste carandiro onde tudo sai voando Sobre os ombros e por sobre as nuvens Deixando as janelas e os jardins Como os lugares onde adoramos o mundo Mas eu sei que nada é impossível para Ti, meu Deus E que este lindo céu pode resistir às catástrofes O universo tem meu coração Mas eu sei que o mundo vai ter hoje